Sabe que eu fico tão bem, ela não vai achar Vou esperar minha mulher que ir no meio Aí eu traço um minuto e me sofrer Eu aprendi a levar minha voz com o dia Eu te entrei com a mão que eu sou seu Aí não dá pra ouvir ao lado de ti E na casa de ti ia ser acabado Eu tô valendo nada de mim Na minha carne é da praga nossa Se você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando Pra me dançar, eu tô valendo nada de mim Na minha carne é da praga nossa Se você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando Vou esperar minha mulher que ir no meio Aí eu traço um minuto e sofrer Eu aprendi a levar minha voz com o dia Eu te entrei com a mão que eu sou seu Aí não dá pra ouvir ao lado de ti E na minha cara de ti ia ser acabado Tem que ver Ai, eu tô valendo nada de mim Na minha carne é da praga nossa E você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando Ai, vai dançar, eu tô valendo nada de mim Na minha carne é da praga nossa Você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando E você abbiamo E você tem que ver Você tem que ver Segura que Ele tem que ver Segura que